Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da série eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em braço a me esperar Eu tô perdido nas covarde uma morena Chega junto pra sentir o seu perfume Se a minha sina é a força da natureza A mulher única é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se a minha sina é a força da natureza Tenho a senha e a certeza Vou dar conta disso Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em braço a me esperar E assim que gostar de comer água tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Pessoal e uma galera animada